Já no gramado as equipes de Flamengo e Esporte. A pita, Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza. Temos bola rolando no Maracanã para Flamengo e Esporte. René. Marlos. Vai arriscar de longe a primeira finalização do Cueja. Para cima da marcação, busca espaço, pé esquerdo. Colocou na área. Anteia o primeiro no jogo para o Flamengo. Pé direito, a cobrança agora, a bola vem mais aberta. Subiu Felipe Bastos, Everton Ribeiro. Não pegou forte na bola, ainda tentou dar uma casquinha ali. Já apitou ali o Marcelo Aparecido. Bola levantada. Corte ali do Ronaldo Alves. Olha o rebote. Lucas Paquetá, pé direito, cruzamento, buscando a segunda trave. Real Prata tirou. Forte. A tentativa do cruzamento é esquenteio. Terceiro no jogo para o Flamengo. Agora sim, pé direito, a cobrança mais aberta. Magrão não saiu, buscando o River pelo meio. E a bola fica na área. Gol! Do Flamengo! River! A bola aérea, forte para o Flamengo. Quem vai para a cobrança? É o Diego. Pé direito. E a defesa do Magrão. Mais uma vez aí por outro ângulo, a cobrança do Diego. Trabalha curto. Coediar chegou à frente da área. Bateu pé direito. Magrão! Exatamente. Você viu no lance anterior o Marlos fazendo uma diagonal e sofrendo falta. Mais uma vez o Diego. Pé direito, fez a cobrança. Levantamento mais aberto no meio da área. Brigadinho, o Neldo Arte. Michel Bastos tirou. Rebote ainda com o Flamengo. Ainda o Gabriel. A bola curta no Marloni. Marloni ainda deu certo para o esporte. Marloni dentro da área. Saiu para o lado esquerdo. Bateu prensado. Bateu fraquinho. Recuado, mas como você já destacou, né? Não se abster do jogo. Sai em velocidade. Só agora chega ali a marcação do Claudio Vink. Pedalou. Ainda o Marlos. Torce para dentro. Novo corte do Marlos. Vai para o chão. E o Rauletro mandou levantar. Pediu a aproximação. Quem aparece é o Marloni. Dentro do lançamento. Desvio de cabeça. Gol do esporte. Um cochilo no meio da zaga. Apareceu o Claudio Vink. Marlos levou para o meio. Busca espaço para bater. Pé direito. Bateu para fora. Vai para a cobrança do Diego. A cobrança vem por baixo. Felipe Bastos girou. O rebote. Cuédiar bateu. Magrão. Ele apita. E aí temos bola rolando no segundo tempo no Maracanã. Para Flamengo e esporte. Ainda o Flamengo. Bela inversão buscando aqui o Marlos. Chegou no cruzamento de primeira. Bola fechada. Saída errada do esporte. O cruzamento. O Uribe. Lucas Paquetá. Gol do Flamengo. Lucas Paquetá. Uma bola cruzada errada pelo meio do esporte. Levantado. Uribe escorou. Lucas Paquetá. Beijo escudo. Já acelera a jogada com Everton Ribeiro. A bola foi curta. Ainda chegou nele. Tem espaço para bater para a esquerda. Gool do Flamengo. É Everton Ribeiro. Fez o passe. Olha a chance. Tem espaço. O toque na cavadinha para fora. Cabeça erguida. Assistência perfeita. Lucas Paquetá de fora. Inverte com o Marlos. Está para cima da marcação do Claudio Vink. Está bem no jogo o Marlos. Colocou na frente. Pé esquerdo. Bola fechada. Defesa do Magrão. Felipe Bastos arriscou de longe. Sem perigo algum. O Uribe dominou no peito. O pé esquerdo. Gol. Do Flamengo. O Uribe. Falha do Magrão. Falha do Magrão. Mas ele dominou no peito. Tem o Marloni. Apertura com ele. Chega o Rodinei. Bateu colocado. Bateu para fora o Marloni. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Aí a segunda alteração na equipe do esporte. Diego na cobrança. Vai sair o Magrão. Olha o Rodinei na cobrança do escanteio. A bola vem na primeira trave. O desvio do Uribe. A bola vai para fora. O Vânio já dentro da área. Rolou mais atrás. Uribe chegou batendo de primeira. É de dar um outro ânimo a essa equipe.